Ao caro André Araújo, a todos os moradores da Ocupação Porto Príncipe, quero expressar a minha solidariedade a todos vocês e o cumprimento ao trabalho da Defensoria Pública, do Ministério Público e quero aqui afirmar o quão importante é que os representantes das Secretarias de Habitação, da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social e de Direitos Humanos possam estar dialogando com as 350 famílias que estão aí com vocês para a resolução dos problemas de vocês, de moradia, de habitação, mas também de saúde, de educação. Então, o meu abraço solidário a todos vocês da Ocupação Porto Príncipe. Um grande abraço.